Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu tenho companhia aqui para fazer o vídeo para vocês, tá bom? Mas é um bom som, acho que não atrapalha não, ele está aqui pertinho de mim. Então, meus amores, hoje eu vim falar para vocês, com vocês, sobre essa plantinha aqui. Essa aqui é a vergonha negra. Dificilmente em alguns vídeos meus eu mostro ela. Aí hoje eu resolvi falar só dela, porque ela merece, é muito linda. Olha, tá vendo? Então, eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Essa é a vergonha negra. Esse é o nome popular. Ela é chamada também de Black Flamingo, aí pelos estrangeiros, né? É uma planta muito querida, muito querida lá fora. Tanto é que é campeã de vendas nos sites aí, principalmente dos Estados Unidos. Ela é da família Gesneriacea. É até difícil falar, né? É a origem aqui do Brasil. E o ciclo de vida dela é perene. Essa planta, ela perde todas as suas folhas. Vou deixar o nome científico dela na descrição do vídeo, tá bom? Desse vídeo. Bom, gente, eu tive que parar o vídeo, porque o celular descarregou, mas continuando aqui, olha, mostrando a nossa linda planta, a vergonha negra. Elas são bastante ornamentais. As suas folhas, assim, olha, é muito linda. As flores são pequenas, tubulares, amarelinhas, assim. Olha. Linda, né? E essas são as sépalas. Aqui, ó, mostrando essa mesmo. Olha, esse vermelhinho lá é a sépala que segura a florzinha. A florzinha, ela dura, em média, dois dias. Já as sépalas, que essa lá, assim, nesse vermelho alaranjado, lindo, né, gente? Olha, no meio dessas folhas. Essa dura por semana. Linda, né? E a luz é que determina a aparência dessas lindas folhas, ó. Em locais mais iluminados, que essa aqui, no caso, ela fica no sol. Eu trouxe ela pra cá, pra mostrar a vocês, mas ela fica no sol, essa aqui. Elas são verde, escuro, brilhante, ó. Tá vendo? Já essa aqui, que fica na sombra, que é aqui, ó, embaixo do coqueiro. Vou mostrar a vocês, olha. Aqui é o coqueiro. Ela fica aqui embaixo. Elas são assim, ó. Verde, enegrecida, mas brilhante, né, ó. Essas lindas plantas, elas são mais encontradas em jardins estrangeiros do que nos jardins aqui no Brasil. Elas são muito queridas, muito cobiçadas mesmo pelo povo estrangeiro, viu? Gostam muito dessa planta. Pela beleza, né? Chama atenção, essas lindas folhas, gente. Eu não sei se no vídeo dá pra ver o brilho dessas folhas, olha. Linda mesmo. E elas caem no verão, elas secam, ó. Já esqueci de falar, gente. Elas secam, elas caem. Todas as folhinhas. Essa aqui, ela tinha só essa arte aqui. E essa arte aqui, ó. Que caiu. Quem não conhece, acha que morreu a plantinha. Tem gente que diz, deu uma doença e morreu. Essa semana encontrei uma pessoa que falou assim pra mim. Ela tem muita planta também. E eu tive que explicar pra ela que não morre não. E tem pessoas que jogam fora. Mas, gente, olha, ela caiu tudo aqui, ó. Ficou tudo, não tinha uma folhinha. Mas ela nasceu, esse bloco de folha aqui, ó. O certo é podar. Aí tá passando um caminhão ali, gente. O certo é podar aqui, ó. Mas eu deixei assim, foi proposital. Pra mostrar a vocês, ó. Fica só isso aqui, seco. A gente pensa que ela tá... Que ela morreu, sabe? Mas não morreu, não. Olha aqui o tanto de... Deixa eu ver se... Muito cuidado pra não quebrar a minha plantinha. Vou tirar assim pra mostrar a vocês. Olha como é que ela tá cheinha aqui, ó. Tá vendo? O substrato dela tem que ser uma terra... Um substrato bem drenado. E ela gosta do solo úmido. A rega é regular. Certo? Hoje eu já arreguei elas. Aí amanhã eu não rego. Porque aqui é muito quente também. Deixa eu mostrar a florzinha mais uma vez pra vocês. Eu quero mandar um abraço aí pra minha amiga Rosemira Rosa. Beijo, Rosemira Rosa. Ela que pediu pra me mandar um alô. Porque ela mora aí no Mato Grosso, né? Em Colidé. Abração pra você. Um alô pra toda a sua cidade, tá bom, minha linda? Um abraço pra minha amiga Vilmarina Santos. Vilmarina tem um canal. Se chama Vilmarina Santos mesmo. E tem muita plantinha. Essa menina tem bastante planta, gente. Vocês quiserem dar uma olhada no canal dela lá, viu? Se inscreve, se gostar. Porque é muito bom o canal dela. Tem muita planta. Ela mostra sempre as plantinhas dela. Ela fala muito bem. É uma pessoa super simpática. Beijo pra você, tá bom, Vilmarina? É isso, meus amores. Um abraço pra todos vocês. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Se inscrevam se gostou do vídeo. Deixe seu joinha pra mim, tá bom? Pra me ajudar. Aí pro nosso canal. Tá cada dia mais crescendo. Tô muito feliz. Tô satisfeita, gente. Acho que é mania mesmo de estar falando assim, tá bom? Um beijo pra vocês. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.